Edinho, você tá vindo do Corinthians, que é um rival do Palmeiras, e a gente sabe que daqui a pouco tem clássico entre as duas equipes. Como é que fica você pra disputar essa partida? Você gostaria de disputar esse jogo já, logo de cara, logo na sua chegada? Como eu falei, né, vim, pensamento total ao Palmeiras, ajudar o Palmeiras, acho que eu já vim treinando, eu tô à disposição, como eu falei, só depende do treinador e de mim. Você comentou que teve uma contusão que prejudicou um pouco a sua passagem no Corinthians e que você depois teve dificuldade pra ter uma chance no time de estular. Que contusão foi essa? Dá pra falar um pouquinho sobre isso? Foi a posterior, pô. Posterior da coxa. E te deixou inativo quanto tempo? Fiquei 15 dias, 25 dias. 25 dias, aí isso você acha que te preocupou. E como é que fica a questão de você ser um ex-jogador corentino que tá vindo pro Palmeiras? Você acha que a torcida, há uma preocupação em relação à torcida te receber bem, enfim? Sim, a expectativa de ser bem recebido sim, até porque agora eu tô defendendo o Palmeiras, acho que a torcida tem essa consciência. E vai me apoiar ao máximo. Você tem temor por uma cobrança maior de desempenho em função dessa... do último clube ser um rival? Acho que não, acho que o time grande igual o Palmeiras tem pressão. Acho que é de igual, tem que saber lidar com isso também. Então tá joia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.